A Crisio, por que a Crisio Ciro repete tantas vezes que o PT montou o maior esquema de corrupção da história do Ceará? Tardã, vamos primeiro, uma boa noite a todos que estão nos acompanhando. O som está chegando bem aí? É, estamos te ouvindo. Beleza. Primeiro o seguinte, eu ouvi atentamente todas as entrevistas e diria para vocês que a única coisa que une Roberto Claudio, une Capitão Wagner e André Fernandes é o ódio ao PT. Ódio ao PT. E nenhum, é muito interessante que todos os argumentos é dizer o seguinte, é evitar que o PT chegue ao poder em Fortaleza. Mas é óbvio que todos os partidos lutam, lutam para chegar a esse poder. Ninguém dá poder de graça a ninguém. E ninguém que tem hoje força, mobilização e resistiu ao longo dessas quatro décadas como Partido dos Trabalhadores irá de abdicar o velho ditado, o time que não joga não tem torcida. Eu diria que o Ciro já ficou enfadônio, esse ranço, essa mágoa sem fim do PT. Eu acho que ele está predestinado a se enforcar com a própria língua de tanta verborragia que o Ciro tem feito. Ora, ele critica o modelo de gestão que nós pegamos do Cid Gomes, da qual ele fazia parte. Depois foi o Camilo. Nós estamos seguindo agora o Elmano. Então, para ele fazer essa crítica, ele deveria primeiro fazer uma autocrítica de todo o processo que vem desde o Cid, nós dando prosseguimentos. Então, eu diria que a grande questão fundamental é a atitude do PDT em Fortaleza, é de mágoa, de mágoa porque o Elmano ganhou em primeiro turno, porque eles não tiveram a maturidade política em absorver a candidata que era a Isolda e o Roberto iria para a vice. E aí, destila ódio e mágoas e dá nisso, de ter que apoiar um candidato da qual André Fernandes disse durante a pandemia que ele superfaturou o Hospital do Presidente Vargas, de apoiar um candidato que ele, como sanitarista, defensor da vacina, e o candidato negacionista, de apoiar um candidato que vai destruir as políticas públicas dele, de destruir as políticas públicas construídas pelo Roberto Claudio, de que ele deu sequência a algumas da própria Luiziane Lins. Então, o que leva a turma da taxa do lixo, juntamente com a turma do motim, do capitão do motim, ao André Fernandes, que não tem nenhum tipo de consequência do que ele diz, do que ele faz, a apostar Fortaleza numa aventura, a quarta capital do país, ou trabalhar com a tese do quanto pior, melhor. Então, está muito justo quando nós temos hoje a manifestação da juventude e, acima de tudo, André Figueiredo demonstrar o apoio a Evandro Leitão, até porque o PDT está no governo Lula em nível nacional. Então, eu diria que a única coisa que une os três é o ódio ao PT.